Música What's up, galera? Tudo bom com vocês? Ricolaca na área, é nóis Trazendo To The Moon Pro canal, é nóis Esse vídeo Infelizmente ele é um segundo take Eu tentei gravar Esses dias Aí eu não consegui Muito problema Muita gente interrompendo, muito problema Foi um saco Daí eu tive que cortar o vídeo no meio E começar tudo zero, porque ficou uma bosta De tanta gente que me interrompeu Não é uma coisa que eu gosto De ter que fazer, mas né O que eu posso fazer? Tô tendo que gravar isso em cima Da hora, tá uma merda Mas, bom A minha intenção aqui é ver o que eu tenho que fazer aqui Essencialmente eu tenho que alinhar Os elementos Para fazer o desejo registrar Beleza, é só eu tirar isso aqui E fazer as plantas se Docarem Obrigado Eu fiz o desejo passar para o outro lado Ah, deixa eu ver Ah, ok Eu tenho que fazer o coelhinho Vir para cima Bonitinho E daí faço o coelhinho vir para De novo Para de bugar Obrigado Ok Livro Beleza, o livro está fácil É só você Ei, Eva Dá uma olhada Que bosta Sério? O cara ficou mordendo a bunda do cara WTF Mano, você é muito bizarro Doutro Watts Ok Ah, tá Aqui é o O relógio Então, beleza Vamos fazer o reloginho E conseguimos E desbloqueamos tudo Não foi difícil Isso é tudo que podemos fazer Pronto a puxar a alavanca? Você me conhece Estou sempre pronto Beleza Muito bem Vamos ver O que foi ali Que ele jogou todos da lua Se ele está primeiro Nossa vez Vamos embora Não, não é Ah, droga Eu vim por uma coisa errada Oh Por isso que essa parte ainda é a mesma Vamos checar a outro lugar Beleza, então Vamos voltar Ok, então A parte é a mesma Eu não tive isso aqui Quando eu tenho que gravar a última vez Era para vir aqui no velho Esse é o mesmo cenário Da última memória acessível Normalmente Pelo menos tem alguma mudança Algo não está certo Essas memórias Eu estou sentindo que elas tivessem Acontecido de novo Elas são exatamente as mesmas Impossível O desejo foi desacelido Não foi? Ele foi Beleza, então Vamos embora Vamos ver o que nós temos que fazer Beleza, então Vamos ver Johnny? Que visita catável Nós não temos muitos visitantes Por essas bandas Déjà vu de novo Meu nome é doutor Ivan Rosalini E esse é O que? Eu não vou dizer isso de novo Doutor Neil Watts Você é familiar com a Agência de geração de vida Sigmund Oh Vocês são da agência? Que conveniente Eu estava pensando em chamá-los Lily Pega um pouco de chá Por favor Lily Congela ele também Então? Pera aí Eu vou mandar o O sinal de desejo de novo Vê se tem alguma mudança Beleza Ela foi lá Foi resolver a treta Foi transferida com sucesso Dessa vez Alguma mudança? Nem um fio de cabelo Como pode ser? Mesmo que o desejo Não funcione sozinho Por que não tem nenhuma mudança? Talvez 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 Precise apenas De uma provocação Para acontecer São as semanas anteriores? A mais anterior que a gente puder Vamos lá E a Argon Beleza Beleza A partir daqui É tudo novo Eu não sei o que vai acontecer Beleza Então voltamos para a adolescência O desejo do Johnny Para ir até a lua Precisa de uma estimulação Para ser trazido à tona Né? Bom Vamos lá Isso não era o que estavam dizendo Que estavam passando Ah Tá bom Você se incomoda, River? Não Eu gosto desse Tá legal Então vamos lá A River é uma fofa De verdade Espero que isso seja suficiente Para uma ignição Isso era Olha onde é o Neo Beleza Então Vamos ver se eu encontro o Neo Em algum lugar Você viu o para a lua? Como foi? Muito pretencioso Por mim Eu prefiro ver o filme Seria mais Ah Je ne so quoi Eu não sei falar francês Então eu não faço Do que ele quis dizer Beleza Tem o Coisinho aqui Que é aquela memória Da menina Ele esperando a menina E se atrasando Para o filme Beleza Então Então vamos entrar aqui Já que a parte Feito não tem nada aqui Para a lua Querida Corre Ela deu um face palm Fome Ah Céus Eu estou Muito cansado E com fome Para construir Filmes Acho que eu tenho Que ver Se alguma coisa Mudou com o John Beleza Então Como é que eu faço Eu vou Eu vou Com Ah não Eu vou com o John Isso que eu vou ter Vou fazer você Passar por isso Amiguinho Que trash Meu liga Voltamos Pra onde? Ok É a mesma coisa Eu vou ter que tentar Acender isso Em outro lugar Isso é ridículo Ok Lily? Vamos atravessar Para outro lugar E vamos ver Para onde a gente vai Ok Talvez aqui Possa resolver Beleza Então vamos mudar O livro que ela está lendo Eu não tenho tempo Para ela agora Tá Então Ela tirou uma enciclopeca Na sua cara? Hã? Ela fez isso? Cala a boca Cara O que vocês estão fazendo aqui? Está começando Vamos pegar um bom lugar Espera Eu não lembro Disso acontecer Algo deve ter mudado Beleza Cadê? Não Não era aqui Então é pra cá Ei Não me aperta Beleza Então foi aqui Ok Isso é novo Pera um minuto Isso não é uma mudança real Isso é apenas Posso ter sua atenção Por favor? O que ele está fazendo aqui? What? Ele vai começar Como vocês sabem Eu sou o representante Da NASA Em toda a sua glória Nossa Eu não acredito Que ele está fazendo isso E eu sou aqui Para dizer Eu sou isso Vamos lá Tive Nossa Isso foi terrível Mas eu discordo Ele está mandando Chorus agora What? A doutora Eva Rosaline Fez exatamente O que eu fiz Quando eu cortei Quando eu cortei E começou a cena Oh my god De qualquer forma Eu imagino O quanto vocês estão pensando Que chances eu tenho De fazer algo Tão legal Quanto eu viajar Em outro reino Para ainda lá A docina de Vênus Para nadar Para nadar Em sentido anti-horário Pelos anéis de Saturno Mano Ele está tipo Tirando muita coisa da bunda Ou talvez Apenas Apenas relaxando No lado Do escuro da lua Bom Aqui na nós Nós acreditamos Que com o aceito De vontade Todo mundo tem esse potencial Poderia ser você Ou você Ou talvez Você Mas eu não quero ir para a lua Ah Isso era Por que não Porque eu gostaria Eu sou feliz aqui na terra Como eu gosto Como eu quero Bom Não gostaria de ir para a lua Nem por um Nem um pouquinho Não Por que Nem mesmo um pouquinho Não Feio Desliga a memória Sou abestado Bom Como Como Recurador da NASA Oficial Eu devo Falar sobre alguns fatos Na lua Ai Meu saco Ai mano Isso está sendo muito cringe Tá ligado Pra começar A lua Tem 4 4.5 bilhões De anos Ai Puta que Meu caracos Oh my god E você sabe Que a supergrisa É maior Do que a África É verdade De fato Se você Está ali Você está na lua Oh my god Ele está pagando Dos maiores Bicos Da história Também Demora 1.524 1.5247 Segundos Para Para a luz Viajar Da lua Para cá E se você Diriger o carro O carro voador Vai demorar 130 dias Eu sabia disso Ai Meu saco E por último Mas não menos importante Pessoas que vão para o Lua Ficam ricas E famosas E Todo Nossa E todo mundo sabe Que pessoas ricas E famosas Ganham grupos Ai Eu não acredito Que ele falou isso Então Isso é o Canclui A minha apresentação Lembre-se A nossa Boa vida Qualquer um De vocês Infelizmente Você for Um moreno Que 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 ele fez Mano Eu tava Tipo Meio Tipo Eu tinha que ler Mas tipo Eu tava com vergonha De ler disso Que coisa Estúpida O que achou A nossa Não iria te contratar Pra isso Mas eu acho Que foi Suficiente Pra isso Eu tentei Eu tentei Eu tentei Bastante Vai tentar ver Se funcionou É claro Já volto De volta Reporta Com o Platafolio Céus Ei Não Não desanima Tenho certeza Que tem coisas A ser feitas Como Bom Eu acho Que a única Forma Que ele vai Conseguir Fazer Isso É se ele Voltar Pra memória Dele De Criancinha Aí mudar A memória De Criancinha E daí Fazer Isso Nós Não Vamos Ser Capaz De Construir Essa Casa Isabelle Nós Mal Conseguimos Pagar O Se Tratamento Nossa Eu não acredito O que ele fez De novo De novo O episódio Eu acho que já tem O nome do episódio Desse daqui Mas você consegue pagar A loteria Para a viagem Para a lua Se eu recaberei Sua casa Você vai conseguir Oh Não De novo Não Esse diagnóstico Estou certo Sim De fato Nós Mal temos Você 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 Sabia que a NASA Tem Tem Planos Excelentes Para Para Saúde É verdade Para Para você e sua esposa Ai Meu Deus Nossa Vem Viagem Slipone Ligados Na lua Nossa Um casamento Bom Para você Aqui está Uma Aqui Mas aqui Vai Uma Um Riddle Riddle É Uma Charada Mas aqui Vai Uma Charada Aonde você poderia ir Para Honeymoon Para a lua de mel Para a lua de mel Eles estão tentando Doro E não estão conseguindo Eu acho que a A resposta não está com ele Mas com ela River Tá com cara que tipo Ele vai fazer isso Por ela Maldito Ai Maldito Vidro Escorregadinho Jolly 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 Mas Que pepino Você sabia Quer saber Isso não está funcionando É mais do que Não está funcionando Isso é ridículo Nós somos profissionais Eu não Eu não acendei Para esse trabalho Para ficar correndo E gritando Que nem uma idiota Você não fez isso? Olha Talvez Uma falta de sono Estasse pegando a gente Se eu soubesse Que a gente Ia ter que passar A noite toda Eu teria É mais do café Ah é verdade Você deveria ter visto O filme que eu construí antes Que filme? Exatamente De qualquer forma O quão valioso Que o tempo é Isso não vai andar Para lugar nenhum Desse jeito Vamos Descansar Até amanhã Esperamos Que o Jolly Possa se segurar Até lá Eu tenho algumas chamadas Para fazer Algumas ligações Beleza Então eles vão voltar E vão dormir Porque eles não estão Aguentando mais Acho justo Estavam se ferrando Os caras Ok Estamos na versão Mais padrão Oh Essa música Essa música é fofa Não faz sentido Por que a máquina Não tem nenhum efeito O desejo do Jolly Para ir para a lua Foi registrado Mas Não teve nenhum traço Dele querendo ir para a lua Depois da transferência A menos Que uma Condição secundária Tenha mudado No processo Apenas aí O mesmo desejo Faria dois caminhos Diferentes Em dois pontos No tempo Mano Isso é muito Mindfuck Tá ligado Não há nenhuma Não há nenhuma Forma de negar Que a River Teve uma Um importante Caminho Sobre isso Se tem alguma coisa Que nós podemos fazer O núcleo mudar Ela seria O maior suspeita Mas De todas essas coisas O que exatamente Causou isso River O que exatamente Você fez É O objetivo Vai ser fazer A River Querer ir para a lua E daí Por causa disso O Jolly vai Ah O sol Tá nascendo Não tem mais Muito tempo Sobrando Estou pensando Se o Rio Conseguiu Alguma coisa Beleza Então Ok Então aparentemente Eu vou ter Que fazer Isso Com O Com a River A River É o ponto focal Dessa brincadeira Beleza Beleza Você consegue Sentir o cheio Daquele esquilo Que o Neil Atropelou Até aqui Agora Beleza Onde está você Neil Beleza Então vamos Para cá Mamãe Eu não quero Ir para a escola É domingo Querido Deixa eles dormir Beleza Então é domingo Então ele não Vamos para a escola Que bom Esses dois Não deviam ter ficado Para cada Acordado Tanto tempo Mas eu devia ter Visto eles Bom Não é uma circunstância De todo dia Eu sei Mas Eu estou cansado Eu imagino Que você esteja Ainda mais Eu realmente Preciso descansar Se Tem algo Que você precisa Que você precisa Descansar Um pouquinho Primeiro Beleza Então ela quer descansar O que é justo Vamos para cá Para essa Coisinha aqui Eu só encontro O Neil O É Tá aqui Não Eu entendo Essa parte Mas Ok Você confirmou Nos seus Recordes Essas anotações E por que Essa informação Não foi deixada Claro Para nós O potetor Por essa razão Aonde Consegui esse café Shhh Tá falando Com o Quartel Sim Eu vou falar Com você depois Agora Shhh Beleza Então Vamos voltar Então vamos ver Eu vou tentar Descer Aqui Eu acho Ou então Eu vou para cá Peraí Banheiro Tem nada Demais Sem de luz Não faz nada Então vamos para cá Eu acho que Temos que ver O cara Peraí Deixa eu ver Se tem alguma coisa Para cá Beleza Vamos tentar Entrar aqui Ah é verdade Aqui só tenho A caixinha de música Não tem nada Achei que teria Alguma coisa Beleza Deixa eu desligar Essa luz Então Vamos embora Beleza Então vamos subir Então Porque não tem Mais nada Que a gente pode fazer Pra cá Não tem nada Pra baixo Não tem nada Eu vou ter que Ficar esperando o Neil Então Então Whatever Peraí Deixa eu ver O doutor Como o John Tá indo Ah Se segurando O que estão fazendo Nós estamos Não conseguimos Fazer progresso Você tem que Conseguir A gente Não vai conseguir Segurar ele Por muito tempo Se você Prover Pelo seu Colega Aqui Ele tá Na cozinha Beleza Então Ele não vai Durar Deixa eu ver Como que ele Tá Ok Agora mudou Ele tá Em amarelo Ele tá Em atenção Interessante Beleza O que Que temos Aqui Vamos ver Se tem Alguma coisa Uma pintura De uma De um farol Na colina Uma pintura De uma mulher Se segurando Algo Amarelo E azul É a river Um ornitorrinco Uma pintura Casual Três pessoas Deve ser Ele os amigos Dele Vamos ver O que Ele quer O que Que tem A dizer Vamos lá Neil Me traga Informações Por favor Mas E se Ok Eu acho Que sim Deixa eu ver Dá pra fazer Café Tem esse Coelho Eu achei Que eu tinha Deixado Isso Na cama Do Johnny Ah é Onde você Achou Isso Eu achei Que você Me mandou Cala a boca Temporalmente Descalada Que Ó Eu não sou Eu não sou Sortuda Bom Eu achei Esse coelho Na No farol Na noite Passada Tinha um monte Deles lá E no Porão Também Oh Hum Hum Tudo bem Continua caladinha Volte a ficar Calada O último papel Que a River Deu pro John Ok Ok O que Que eu posso Fazer Deixa eu ver Se ela tem Alguma coisa Pra me dizer Dá pra falar Com você Dá Ah Tem algo Que você Quer Perguntar Perguntar Sobre ela Mesmo Você sabe É Bem Diferente Pra pessoa Como você Ficar trabalhando Aqui Com duas Crianças E tal Eu digo Não é tão ruim Na verdade Tem um Ônibus escolar Que passa por aqui Mas como você Conseguiu parar Aqui Bom Alguns anos atrás O meu Marido Morreu O que aconteceu Ele tava no exército Eles foram Eles foram Os últimos O último grupo A ser A ser deportado Por um mar Por um mar Ai Desculpa Por ouvir isso Eu entrei em pânico Os nossos As nossas economias Estavam baixas E o O mercado O mercado de trabalho Estava horrível Johnny viu a minha Propaganda E me ofereceu Esse trabalho Eu aceitei Esse lugar É pacífico Também Me ajudou Com a minha Com a minha Grieving Puts Com o meu luto O governo Não dá Nenhuma Uma ajuda Com viúvas Para conseguir Se segurar Eles dão E eventualmente Eu conseguisse Eu recebi ajuda Mas Então O Johnny Já estava Tendo seus problemas Ele precisava Do meu trabalho Me ajuda O Tommy E a Sarah Também gostam Desse lugar Então nós ficamos Pelo Johnny Ele estava Feliz Ele ficou feliz Também Vamos sentir falta Dele Eu acho Que lá No fundo Ele realmente Queria uma família Então O que você vai dizer Para ele Sobre o John Eu Eu não sei Eu provavelmente Vou mentir Alguma coisa Mas eu não acho Que vai servir Crianças são espertas Atualmente Eles vão descobrir Eles deviam É a natureza Da vida Não tem nada a esconder E o futuro É o seu trabalho Full time É o seu trabalho Completo Não é? O que você vai fazer Quando isso acabar? O que eu iria fazer? Encontrar um trabalho Na cidade E Viver Eu acho É uma pena Entretanto Eu vou sentir falta Do Johnny Desse lugar Talvez eu volte aqui Para visitar Algumas vezes Beleza Eu vou voltar Ah Espera Antes do Johnny Desmaiar Ele disse Que vocês dois Viriam Logo mais Ele disse Que ele não teria A chance De dizer ele mesmo Mas Ele disse Para eu agradecer Para eu agradecer Vocês por ele Então Obrigada Beleza Vamos ver Se tem alguma Informação Do Do Neo Caralho O que aconteceu? Parece que o nosso pequeno Johnny Aqui tem alguns Algumas anotações escondidas Dos antigos anos Anotações escondidas Anotações médicas escondidas Para ser Mais claro Aparentemente Durante a sua infância Ele foi Administrado Uma grande quantidade De Beta Blockers De bloqueadores Beta Aumentados E quanta sorte Elas têm Até uma pequeno Um pequeno Uma pequena consequência Como é que é Tipo Consequência Para remédio Efeito E que sorte Ele tem Um pequeno Efeito colateral E uma coisa curiosa De memórias Beta Blockers Johnny Não tinha Nenhum Problema Do coração Não tinha? Aparentemente Não O que me faz O que me faz Pensar Se os Efeitos Colaterais Foram A intenção Foi Meio Foi Meio Começar Eles Não entendi Peraí Se os Efeitos Colaterais Foram A intenção Dos efeitos Colaterais Foram Apenas Para que Ele Comece Eu não entendi Como que faz Essa Essa Pergunta Fazer Fazer Sentido Em toda Quantidade O impacto Nas suas Memórias No momento Da administração Deve ter sido Significante Você acha Que foi Isso Que nos Manteve Longe Das suas Memórias Antigas Bom Se não É A Máquina Tem Que Ser Isso O O Grupo De Manutenção Gritou Comigo Por Obrigar Com Eles Então E Agora Eu Apenas Recebi As As Frequências De Reconfiguração Que Nós Poderíamos Passar Pelos Pelos Bloqueadores Enquanto Estivermos Na Infância Talvez Conseguimos Fazer Com Que Os Efeitos Passem Finalmente Para Ele Então O Nós Estamos Esperando Mas Apenas Uma Coisa É Claro Tem Sempre Aquela Coisa Para Nós Ativarmos As Nossas Frequências Precisamos De Um Gatilho Um Gatilho Algo Que Exista Muito Forte Nas Memórias Inacessíveis E Nós Precisamos Dar Ele Para O John Para Ele Estimular A Sua Memória Internamente Mas Como Podemos Saber Isso Não Apenas Conseguimos Um Pequeno Veslumbo Nas Suas Memórias De Infância E Mesmo Se Nós Conseguimos Achar Uma Foda De Infância Ou Qualquer Coisa Assim O John Está Consciente É Que Volta Estaca Zero Ai Moço Sabe Esse trabalho Não seria Um Que É Tão Doloroso Não Seria Tão Pé No Cu Se Não Fosse A Nora O O Caso Da Nora Ano Passado Pois É Estou Me Matando Eu Acho Que Vou Respir Um Pouquinho De Ar Fresco Esqueci Meu Café Filho Da Mãe Nota Beta Blocker Vamos Ver Cadê Beta Blocker Cadê Uma Droga Com Defeito Colateral Que Acaba Ofuscando Memórias Interferindo Com Os Com Os Tromônios De Estresse Beleza Ano Ok Tá Então Vamos Ver Contar Alguma Coisa De Memória Eu Vou Tentar Que Cheiro Rui Para De Entrar E Saí De Portas O Acidente Na Estrada Eba Ele Cheira Mal Eu Sei É Por Sua Culpa Que Você Atropelou Ele O Que Aconteceu As Crianças Estão Dormindo Espera Um Minuto A Última Memória Aquela Última Que Nós Tavam Os Preços Era o Mesmo Cheiro Do Que Estão Falando Os Receptórios Olfativos Estão Estão Ligadamente Ligados Com 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 Sistema Límpico Do Cérebro Lílio Você Não Consegue Ver O Que Eu Quero Dizer Com Isso Eu O Que Ele Tá Dizendo Que O Cheiro É Talvez O Maior O Sentido Mais Efetivo Para Lembrança De Memórias Nós Podemos Achar Usar Isso Como Estimulante Para Ligar As Memórias De Infância E Ao Melhor Port Mesmo Que O Johnny Serem Consciente Ele A Ele Ainda Pode Ser Sonscientível A Isso Eu Eu Acho Que Eu Tô Perdendo Alguma Algum Contexto Vital Sobre Tudo Isso Muito Bem Isso É Bom Isso É Ótimo Agora Nós Temos Que Pegar Aquele Um Pedaço Daquele Daquele Acidente De Estrada Bom Eu Vou Só Espera Quer Que Eu Vá Buscar Isso Você Foi Aquele Que Atropelou Exatamente Eu Já Fui Da Minha Parte Como Esse Eu É Filho Da Puta Ai Seu Miserável Se Você Quiser Ajuda Eu Eu Tenho Um par De Luvas Que Você Pode Pegar Emprestado Elas Usam Bem Luvas Meio Que Dispensáveis Mas Isso Vai Mudar Depois Disso Beleza Então É Isso Pessoal Eu Espero Mesmo Que Você Gostado Do Vídeo Se Possível Esmarque O Botão No Gostei É Nóis Responda A Que Eu Tô Meio Frustrado Porque Meio Que Tipo Eu Já Tô Com 40 Minutos De Vídeo E Eu Quero Muito Ver O Que Acontecer Porque Eu Tô Muito Animado Para Conseguir Ver O Que Vai Acontecer Depois Disso Tá Muito Da Hora Mas Beleza Então É Isso Responda Reag Desire Que Está Na Direita Da Tela Tem O Meu Canal Discórd Na Descrição Fui Eeeeee!